Olá a todos os bastidores, aqui mais um vídeo. Estamos aqui almoçando, né Daniel? Lime, irmã, socorro, Camille, meu pai Pedro, minha mãe Gorete e outra completando o ano. Nós fizemos um... viemos almoçar aqui num lugar diferente, né? Aqui no Sistema Grill. Ao ar livre, pra cá, olha só que vista maravilhosa ali. Logo ali é o rio, o rio Longar, é o rio aqui da nossa cidade. E é isso aí, estamos por aqui. Nós vamos comer aqui uma comida maravilhosa, né Daniel? Tá tudo no prato, mas o que tinha aqui era um arroz... como é o nome desses arroz? Arroz da grega, arroz branco, macarrão, farofa, salada e uma picanha assada. Bom demais! Aí pra quem tava procurando a Daniela, tá aqui na Daniela, só rindo aqui, porque ela tá mais é aqui na cidade. E eu, Marcos e Francisco, estamos mais lá na roça, né? Lá no interior lá. E aqui tem menos cor, tem menos trato, tem menos trato, tem menos trato, tem menos trato. Mas tá aqui, lindo e maravilhoso. Pois é, esse aqui foi mais um vídeo. E em breve mais vídeo, mais vídeo. Tchau todos aí, dão tchau. 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 Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Tchau, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! 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 O que você quer fazer?